E aí E aí Cara eu adoro Essa missão aqui Noco um estilo Caraca É só você ir para trás Jogar o sábio Só que isso gasta energia Depois você vai ter que Não vai poder ficar jogando direto Você não pode matar eles no estilo Isso é muito zoado Essas aqui a gente não precisa matar É isso mesmo Os jogadores? Caraca Me dá Caraca Caraca Esse tiro foi Demais Então ainda pode Não pode ficar sacaneando o cara Caraca isso é muito zoeira Caraca isso é muito zoeira E nesse jogo Às vezes tem isso Isso é bem Isso é legal Até Ah tá certo Caraca Caraca Isso é muito sorpreendente Caraca Não é sim Melhor jeito para matar eles Alguma coisa para fazer aqui Esquecer... Assim Pronto Como eu chegar lá? Aqui também Essa parte também é muito legal Fizeram uma sacada bem legal Não Vamos fazer isso Está errado Um... Um... Ele encostar naquele fogo ali É um dano... Monstruoso Ele encostou no robozinho E voou Um... Quantos droides tem esses Jawas? Um... 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 E sim